E aí, vamos lá começar mais um vídeo da Jornada 90. Hoje eu vou falar pra você um pouquinho sobre o diagnóstico da pneumonia. De forma geral, o que a gente precisa fazer pra diagnosticar uma pneumonia é associar achados clínicos com um achado radiológico que sugira pneumonia. E a gente vai ver que nem todos os pacientes a gente precisa de fato solicitar um exame de imagem e alguns outros a gente vai conseguir excluir essa hipótese de pneumonia com um achado clínico praticamente. Mas, de forma geral, com os dados que a gente tem mais típicos, né? Mas, se você pensar em pneumonia, a pessoa vai dizer, ah, tosse purulenta, febre, dispineia, pode ter dissaturação, ausculta com crédito. E aí, isso aí é o quadro clínico da pneumonia com achado radiológico lá, com opacidade, com consolidação na tomografia, algo desse tipo. E aí, se você usar esse tipo de abordagem, você vai errar metade das vezes. Alguns dados aí colocam de 57% a 67% das vezes você vai estar errando desse jeito. Tem um estudo aqui bem interessante que saiu ano passado, que aí verificou quais os achados clínicos que vão ter maior relevância pra você diagnosticar a pneumonia. E ver que coisa interessante. O que teve a maior razão de verossimilhança, né? Que teve a maior... Aumentou mais a chance de você dar o diagnóstico, ver se o diagnóstico tá correto. Os estudos que eles selecionaram, eles confirmaram o diagnóstico com a imagem, né? Então, pegaram vários dados clínicos desses pacientes e confirmaram com o exame de imagem. E aí, daí, se tirou os dados que essa metanálise utilizou pra saber quais eram os achados mais relevantes. Então, vê, o que teve maior chance de aumentar o seu diagnóstico, o que teve melhor resultado pra isso aí, foi a avaliação geral do paciente. Então, aquele paciente que você bate o olho e você pensa assim, poxa, eu acho que esse cara tem uma pneumonia. Pelo jeitão dele, assim, uma cara de toxi-semiado, uma cara de quem tá mal e tudo. Então, esse aí foi o que teve maior razão de verossimilhança. Porém, tem um intervalo de confiança muito alto. Então, esse valor aí, muito variável. Então, apesar disso aí, a gente tem uma... não tem tanta segurança pra usar esse dado. Mas alguns achados do exame físico foram bastante relevantes e que nem todo mundo tá presente pra fazer, executar esse exame físico. Que, no caso aqui, ó, é a presença de egofonia e maciceis à percussão. São dois achados que você vai ter quando o paciente tem consolidação. Então, naquela hora que você tá escutando ali, ó, você escutou um crédito, pediu pro paciente falar 33, 33, você vai escutar um som metálico. Esse som metálico, que é porque ele vai passar pela consolidação e vai fazer esse som alterado, né, esse ruído aí, ele vai aumentar em seis vezes a chance daquele paciente, em seis vezes a probabilidade daquele paciente ter uma pneumonia. Ah, quer dizer então que o paciente, agora o paciente com egofonia, quase certeza que ele tem. Poxa, seis vezes a chance? Não, óbvio que você vai ter que fazer... aquelas análises lá, que eu não vou entrar no detalhe aqui, com relação à probabilidade e prevalência daquele quadro. Então, probabilidade de pretexto, o jeitão do paciente. Poxa, eu acho que ele tem uma pneumonia pela história clínica, tudo. Então, quando você a escuta, você aumenta a chance daquele paciente ter uma pneumonia, se ele tiver egofonia, em seis vezes. E quando o paciente tem massa e seis a percussão, você tem aumento de 2,6 vezes na chance desse paciente ter pneumonia. Se não está presente isso aí, quer dizer então que quando está presente, beleza, tem. Ou aumenta muito a chance, né? Mas quando está ausente, então quer dizer que não tem. Não, não quer dizer isso. Quando não está presente nenhum desses achados, a razão de variabilidade negativa foi ruim, não é tão boa. Então, a ausência desse achado não significa dizer que o paciente não tem pneumonia. Outro dado aqui, confusão, crepto, diminuição do murmúrio ventilatório, são também dados que aumentam a chance do paciente ter alguma pneumonia. Ou qualquer outro ruído adventício. Isso, os pacientes têm roncos, os pacientes têm sibirum, qualquer outro ruído adventício também aumenta a chance. E eles não têm uma razão de variabilidade negativa muito boa, né? Então, a ausência deles não exclui. A presença aumenta a chance. E aqui, outro dado interessante que esse estudo viu, é que a presença de febre aumenta muito a chance também. Mas só a ausência de febre, só um achado de sinal vital alterado, ou só um achado de sinal vital normal, não diminui muito a chance desse paciente ter uma pneumonia. Algo que diminui consideravelmente com um intervalo de confiança bom e com uma razão de variabilidade negativa boa também para a gente afastar, é a normalidade dos sinais vitais. Então, se o paciente não tem nenhuma alteração no sinal vital, o paciente não tem tacardia, não tem tacopneia, não tem febre, ele não tem nada alterado nos sinais vitais, a chance dele ter uma pneumonia diminui bastante. E ao exame físico também, a ausência de qualquer alteração no exame físico pulmonar também afasta bastante. Então, quando você associa ali um exame físico pulmonar sem nada, com nenhuma alteração de sinal vital no paciente que está com tosse aguda, que você tem uma possibilidade, você pensou na possibilidade do paciente ter uma pneumonia, ah, o paciente chegou com tosse, mas ele não tem nenhuma alteração no sinal vital, nenhuma alteração de exame respiratório, isso aí afasta muito, diminui muito a probabilidade desse paciente ter uma pneumonia. De resto, os outros achados clínicos, presença de coriza, presença de secreção purulenta, não foi significativo, então não tem um valor estatístico. Então, a presença de secreção purulenta não quer dizer que esse paciente tem uma pneumonia, nem a ausência de secreção purulenta quer dizer que ele não tem. Então, vê que dado interessante, né? Muitas vezes o pessoal acha que o paciente com tosse, espectoração purulenta, significa pneumonia e já começa o antibiótico. Na verdade, não. Secreção purulenta não é um bom dado clínico para a gente basear uma definição de conduta com relação a definir que o paciente tem pneumonia como é só um antibiótico, nem mesmo a presença de tosse, ela é suficiente. Então, vê, tosse, secreção purulenta, qualquer tipo de secreção, secreção com sangue, né? Moptise, nenhum desses achados, eles são relevantes. Nem outras comorbidades, né? Como tabagismo, DPOC. O DPOC, ele tem uma razão de verossimilhança ali, aumenta a chance, o paciente de DPOC aumenta, um DPOC exacerbado, uma coisa do tipo, aumenta a chance. Ter fumado, né? Tabagismo ativo ou passivo, eles aí não alteram a chance desse paciente ter uma pneumonia ou não. Então, assim, para fechar, vê que estudo interessante, vê que achado interessante a gente ter que... A avaliação clínica geral da gente, o que a gente está acostumado a fazer, o que a gente está acostumado a definir, tosse purulenta, presença de espinéia, não são achados que são relevantes, quando coisas que a gente... A maioria das pessoas não fazem, né? Pedir para frêmito, a ausculta do frêmito, né? Para você ver a presença de hegofonia ou não, percussão do tórax. Isso aí que aumenta muito a chance de você chegar no diagnóstico de pneumonia para o paciente, né? E aí, o jeitão do paciente, né? Aquele paciente toxemiado, aquele paciente que você avaliou e, poxa, a minha impressão é de que ele tem uma impressão subjetiva, que ele tem pneumonia, tem uma razão de verossimilância positiva bem significativa. Mas você achar que ele não tem, não tem uma razão de verossimilância boa, né? Então, não diminui muita chance. Então, cuidado aí para você não excluir uma pneumonia só nessa avaliação subjetiva do paciente, né? A avaliação subjetiva, ela é... Parece ser boa, apesar do intervalo de confiança muito grande, mas ela não é boa para você excluir. Então, ela não vai ser suficiente. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa aí. Quando você tiver um paciente que está suspeitando pneumonia, ao escute, freme do tórax vocal, né? Peça para o paciente falar 33. Faça a percussão onde você acha que pode ter alguma consolidação. Percuta o tórax inteiro, que você eventualmente vai achar a maciceis. E aí, você direciona para solicitar um exame de imagem e confirmar o achado. Se esse paciente aí tiver muitos achados clínicos, né? É um paciente que tem... Chegou um queixo de tosse, febre, né? Dispineia, tem egofonia. Então, você não tem disponível um raio-x, por exemplo, um paciente que você está vendo no ambulatório. Então, talvez aí seja o caso até de começar um antibiótico de forma empírica, porque ele vem para você não perder tempo com esse paciente. Beleza? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar. Fazer com cuidado esse exame físico e respiratório. Espero que você tenha aprendido e ficado presente para algo novo, né? E melhore a sua avaliação e raciocínio clínico. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter prazer em responder para ficar tudo o mais claro possível. E até o próximo vídeo.